Fala galera do Android Game, quem fala com vocês é o Robson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E galera, saiu um novo FPS para Android, mas eu sei que vai ter alguns de vocês que vão falar Ah Robson, mas esse FPS já tinha saído Galera, eu tenho certeza que em alguma parte do título ou da thumbnail, eu coloquei que o jogo saiu na Play Store Sim, esse jogo já tinha saído a beta dele há um tempo atrás, e eu até trouxe vídeo dele inclusive Porém a beta estava muito bugada, estava dando toque fantasma e tudo mais Porém eu trouxe esse vídeo atualizado porque finalmente o jogo saiu na Play Store Oficialmente, você já pode baixar pela Play Store, eu vou deixar o link aqui na descrição Mas se tiver algum problema de incompatibilidade, pode ser, eu não sei se vai ter No meu eu baixei numa boa, mas pode ser que no celular de algum de vocês tenha bugado, não sei Eu tenho certeza que não vai bugar, mas eu vou deixar o link tanto pela Play Store quanto pelo APK Puri também Enfim galera, o nome do jogo é Combat Squad E vamos logo fazer a nossa primeira gameplay depois que ele saiu na Play Store E vamos lá Eu vou logo para o multiplayer aqui, porque eu quero ver o bagulho ficar doido Eu coloquei o gráfico no alto, coloquei o limite de FPS no 60 E vamos lá, deixa eu ver os controles Deixa eu ver, polar, automático, sensibilidade, deixa eu aumentar um pouco a sensibilidade É, botão fixo, beleza E esse jogo é muito bom cara, desde a primeira vez que eu trouxe ele Eu falei, mano, esse jogo é bom, esse jogo tem futuro Então vamos lá, procurar uma partida aí, assim que chegar alguém, chegar uma partida boa, eu volto Vamos lá galera, a partida começou e o bom desse jogo é que ele tem uma qualidade gráfica muito boa E além dele ter uma qualidade gráfica boa, você tem aqui o tiro automático, tem o tiro manual E você pode estar trocando de jogador, tipo eu não quero esse, eu quero esse aqui agora Tá ligado? E é isso que faz o jogo ser diferente cara E eu gosto demais E você pode estar aqui dando o comando de voz e tudo mais E mano, o jogo é muito bom Eu vou escolher esse jogador aqui mesmo, que ele tem uma casinha bolada E lembrando que a qualidade gráfica desse jogo é outro ponto muito forte dele Que ele foi desenvolvido com a Unreal Engine 4 É, um Unreal Engine 4 se eu não me engano Foi, foi 4 mesmo Que é a mais atual para Android Se liga no brilho no chão Mano, o gráfico desse jogo é muito, muito bom Inclusive deixa eu melhorar aqui, sensibilidade que tá muito baixa cara Tô acostumado a jogar com sensibilidade alta Vamos lá, eu quero achar esses safados aí pra poder dar umas atiradas Opa, um aqui Opa, toma, 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 toma moleque Não adianta fugir não, que o bagulho é que é doido E ele é muito bom E outra coisa que talvez vocês não tenham entendido Talvez eu tenha colocado aí no título Ele foi feito pelos mesmos desenvolvedores do Counter Strike cara Então, se você já jogou o Counter Strike, vocês vão ver que esse jogo aqui tem alguns elementos do Counter Strike Por se tratar de um jogo que são dos mesmos desenvolvedores do Counter Strike de PC Opa, um ali ó Eita caramba Toma, toma, toma E galera, lembrando que eu tô jogando o modo online, tá? Não tô jogando o modo manual não Ou o modo manual, o modo de bot não Double kill Toma Toma, cadê você safado? Bora, aparece aí Não, ele tá lá embaixo, tá lá embaixo Eu tenho que ir lá embaixo Mano, eu tomei um susto agora E tipo, se eu não quiser ir lá embaixo, eu faço o seguinte Eu clico aqui e seleciono um cara que esteja lá embaixo Sei lá, eu quero selecionar esse cara E eu tenho que ficar, se eu não me engano, um tempo olhando ele, eu não sei Aí pronto Aí já escolhi o cara, tá ligado? E é muito bom, cara, que tem isso de você mudar de personagem na hora que você quer, mano E eu achei isso muito diferenciado Desse jogo, desde a primeira beta dele E, vamos lá, tem um safado aqui, ó Eu não sei se vocês estão percebendo Opa Eu não sei se vocês estão percebendo Mas no meu celular ele tá dando um bug Que tipo, eu acredito que foi porque eu coloquei a qualidade gráfica dele no máximo Mas no meu celular ele dá um bug Que ele fica dando o toque fantasma, tá ligado? Eu não sei se isso é só no meu celular Mas ele dá esses toques fantasma Opa Vem, vem, vem Mano, a qualidade das armas é muito boa Não morreu, cara? Não, vou buscar algum cara na faca Mano, a faca é muito linda, cara É muito linda Eu posso colocar tanto no manual quanto no automático Opa, opa Opa, opa, opa Ah, não vai dar pra pegar não Tá dando um toque fantasma Eu tenho certeza que vocês estão ouvindo aí Que tá vibrando pra caramba o celular, mano E é por conta disso Mas eu espero que isso não influencie na gravação, não Eu espero Meu time vai perder, sério, é isso, cara Porque é tipo assim, galera Eu tô jogando aqui contra um cara só Porém, a galera do time dele são bots, tá ligado? Tipo, tem o meu, que é a minha conta aqui Que eu fui o último ali E tem o resto da galera que são minha equipe Que são bots Olha a selfie, mano Meu Deus do céu Mas enfim, é basicamente isso, galera O jogo é bom demais Bom demais mesmo Eu recomendo a qualquer um de vocês a jogarem O ruim dele é que eu não sei se foi por conta Que eu coloquei o gráfico dele no máximo Mas ele dá esses toques fantasmas, tá ligado? Então tem hora que eu não tô andando pra um lado Ele vai pra um lado Mas dá pra gente manter o controle Eu acho que o vídeo ficou curto Então eu vou mais uma partida aqui E deixo aí um outro modo, cara Demolição, demolição Deixa eu ver aqui Não, eu queria o modo de zumbi Só não me engano tem o de zumbi aqui, ó Partida de zumbi Vamos lá Espera carregar aí Ver se alguém entra E já volto Galera, tá meio complicado Achar uma partida online pra jogar Então eu decidi fazer uma coisa Que eu não fiz no vídeo lá anterior Quando eu joguei pela primeira vez Que é essa parte aqui Liga das sombras Que são missões que vocês vão contra bots Contra players comuns Não é o modo online do jogo E isso que faz o jogo ser tão bom O jogo é bem completo Tem uma qualidade de gráfica boa Tem o modo online Tem esse modo aqui Fingle player Que você pode estar jogando também Então é uma coisa muito boa Deixa eu ver quem eu escolho Eu vou escolher esse aqui mesmo Eu acho que tá bom Vamos lá 1, 0 Vamos lá Escolher o agente Escolher esse aqui, mano Acho que esse aqui é o melhor pra gente Vamos lá Lembrando que aqui não é o modo online Tá, galera? E aqui é meu esquadrão, cara Como se fosse o meu time Aí não é ninguém do modo online Só eu que tô aqui Que tô De fato Jogando O resto É a galera do próprio jogo Enfim É um minuto e pouco De partida O que eu achei tão pouco Mas tudo bem É bom que o vídeo Não fica tão longo assim Mas se eu não me engano Aqui é o modo bomba, cara Inimigo avistado Beleza Tem um aqui, ó Tem nego aqui Deixa eu dar a volta aqui E galera O jogo é bem leve, cara Pelo Pelo que ele propõe A te dar de experiência Ele é bem leve Ele faz um download De 70 megas Depois ele faz um download Adicional de 200 e poucos megas Então eu acho que é aceitável Cara, o carinha, mano O cara sumiu Opa, olha lá Olha lá, olha lá Não, galera Agora que eu lembrei, cara Eu falei que era bug Mas eu acho Na época eu até falei Sobre isso no vídeo Eu acho que Isso é algum tipo de imersão Que os desenvolvedores Colocaram no jogo Que quando você atira E tipo É só quando você atira Sério Quando vocês atiram Seu celular vibra Aí o Toque Fantasma Eu não tô tocando E ele tá se coisando sozinho Agora parou Tá ligado Eu não creio que seja O Toque Fantasma Mas seja a sensibilidade Dos controles Que tá muito alta Aí você liga Eu não tô mexendo em nada E ele tá andando sozinho Agora parou Tá ligado Então é isso que acaba Incomodando um pouco Mas o jogo é legalzinho Cara E tem essa coisa Que eu falei pra vocês Que é um modo de imersão Ainda maior Como eu falei Já acabou aqui Mas tudo bem Vou continuar falando com vocês É um modo Quando você atira Tipo Ou você levando tiro Ou você dando tiro em alguém O celular fica vibrando Aparentemente é um tipo de imersão Diferenciada Que os desenvolvedores Tentaram implementar no jogo É legal inovar Porém eu não achei tão necessário Esse tipo De imersão Eu não sei se eu tô certo Eu não sei se é um bug do jogo Essa é uma opinião minha Mas de fato O jogo tem um futuro Muito bom Tem pouca gente jogando Porque o jogo saiu ontem Se eu não me engano E se liga nesses detalhes Que horas se liga nos detalhes O gráfico do jogo é muito bom E também não é pra menos Né cara Ele vem equipado Vamos dizer assim Com o Real Engine 4 Então É basicamente isso Enfim galera Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá longo demais E Mano É eu pra armar bomba É sério isso Se liga É eu que vou armar bomba Maluco OC4 Mano Lindo demais Gostei Gostei pra caramba Isso aí arma aí moleque Opa Bomba armada Eu quero ver quem vai ir Pra desarmar essa bomba Eu vou esperar esses 40 e poucos segundos Se alguém vier aqui Vai levar bala Não tem como não Safado Toma Toma Aí Enquanto eu tô atirando O celular fica vibrando Opa Tem outra aqui Tem outra aí Protege aí galera Protege aí Quero ver essa bomba explodir Rapaz Opa Matei um Mano Essa arma tem uma precisão horrível Cara Double kill Gostei Opa Tem gente cá Tem gente cá Aí ó Vocês estão sentindo Que tá vibrando É mano Quando eu atiro O celular vibra Eu acho que é a imersão Que eles tentaram implementar Mano Matei 4 seguidas Objeto destruído Ganhamos Enfim galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Matei 4 Não morri Deixa seu like Se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos Também se quiser baixar o jogo Como eu falei O link pra download tá aqui na descrição Eu não pude jogar outra partida No online Como eu falei pra vocês Porque o jogo saiu Se eu não me engano Ontem na Play Store brasileira E não tem muita gente jogando E é meio complicado Achar alguém pra jogar no modo online Mas enfim Deixa seu like Também ajuda o jogo a crescer Baixa o jogo Porque é muito top Enfim Até o próximo vídeo Valeu